Salve galera, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu venho trazer pra vocês 3 dicas importantíssimas pra quem tá começando Sandland. Depois de mais de 10 horas de jogo, eu tenho algumas coisinhas aqui que podem ajudar você que quer começar bem. Bom galera, a primeira coisa, depois de umas 3 horas de jogo mais ou menos, vocês vão liberar uma cidade chamada de Espino, como vocês estão vendo ali ó, Espino Sandland. Essa cidade aqui é o seguinte, quando a gente chega nela a primeira vez, não tem praticamente quase nada aqui de construção, de comércio. A dica que eu dou aqui, conforme vocês ganham a liberdade aqui em Espino e pra poder ir lá pro mapa aberto, né, que é saindo da cidade aqui, vocês vão fazendo as missões secundárias que alguns personagens aqui da cidade vão passar. As missões do jogo não são difíceis, são bem simples, bem tranquilas de se fazer. E conforme vocês ajudam pessoas, não só no deserto vasto de Sandland, mas com os pedidos aqui da cidade, vocês vão estar ajudando a cidade de Espino a prosperar, trazendo mais gente e com isso também trazendo mais comércio e população pra cá. Eu já olhei outras cidades do jogo até onde eu avancei na história, mas essa é a única cidade específica que dá pra fazer isso. Por exemplo, aqui a gente tem a garagem que dá pra melhorar os mechas, aqui nesse outro aqui dá pra pintar o nosso mecha, falando aqui com o Xion. Ali na outra loja ali tem uma lojinha de recursos aqui, essa lojinha, acho que se não me engano foi a primeira que já tava aqui mesmo, desde que eu cheguei aqui a primeira vez. Peraí, não essa daqui, ou não, era essa mesmo? Bom, posso estar confundindo, mas enfim, tinha uma lojinha aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Ah não, é essa aqui ó, essa aqui já tava aqui. Aí as outras vocês vão fazendo as missões secundárias pra poder chamar o pessoal. Aqui dá pra craftar itens aqui, deixa eu ver a outra aqui ó. Esse daqui eu ajudei essa mulher aqui que ela vende móveis, mas ela também tem hobby de pintar. Aí ela vende agora móveis aqui na cidade de Espino. E um dos objetivos do jogo, de forma secundária, é você fazer a cidade prosperar. Então vale muito a pena, pois vai facilitar na sua jornada. Vocês vão conseguir, não só durante essas missões, ganhar recursos derrotando os inimigos que a gente encontra no deserto, como jacarés gigantes, dinossauros, os próprios soldados do exército real também, bandidos. Então sempre que vocês verem esses inimigos no mapa e vocês não tem um nível tão abaixo assim deles, usem o tanque de guerra ali, derrotem, peguem os recursos e pronto. Completem as missões que vocês ganham dinheiro também, então ajuda bastante. Então a primeira dica é essa, deem muita atenção pra cidade de Espino. Façam as missões secundárias, tragam pessoas e prosperem a cidade. Aí vamos lá, qual que é a minha segunda dica agora? Dica pra ganhar dinheiro, galera. Bom, pra ganhar dinheiro é bem simples e fácil também. Vocês vão aqui no negócio de personagens. Aí temos aqui o xerife Rao. E temos aqui o Tiff, né, que ele é um demônio igual o Belzebub, que é o protagonista. E, bom, ele tem essas duas habilidades aqui, ó. Habilidade passiva, zênia vista. Zênia é a moeda do jogo, o dinheiro. Aumenta a quantidade de dinheiro ganho ao derrotar inimigos. Ou seja, a gente já ganha uma certa quantia derrotando eles. Mas tendo essa habilidade ativada, é melhor ainda. A gente desbloqueia ela, né, ela fica pra sempre aqui. Aí tem essa outra aqui também, que é muito boa. Pra poder pegar as coisas em volta aí, ó. Habilidade ativa. Destrói rochas, árvores e cactos próximos e coleta todos os itens disponíveis nas proximidades. Ou seja, o Tiff, ele tem a habilidade de fazer isso sozinho, sem você precisar você mesmo ficar quebrando as coisas. Então quando você estiver vagando ali fora dos mechas, né, que seria o tanque, os veículos ali. Ele vai ficar fazendo isso em volta. E, tipo, você nem precisa ficar olhando, vai juntando ali recursos automaticamente. Então não só pra pegar dinheiro. E pegar recurso é você, vocês, no caso, ativando essas duas habilidades importantíssimas do Tiff aqui. Pois vai ser bem importante durante a jornada ali no mundo aberto. E pra melhorar mais ainda a questão do dinheiro, pessoal, tem uma cidade aqui no jogo. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui, dentro da cidade. Não, eu não consigo ver ela por aqui. Deixa eu ver de outro jeito aqui. Tá, não dá. Eu vou fazer um pequeno corte do vídeo e eu vou mostrar pra vocês aqui. Peraí que eu já volto aqui. Deixa eu apertar aqui. Bom, galera, tô de volta aqui. Pra vocês ganharem mais dinheiro também pra facilitar, é o seguinte. Vocês vão aqui na cidade de Lisabe, que é um lugar de junkers, né, de sobreviventes aqui. Aí vai ter um certo homem aqui, que vocês falam com ele. Deixa eu ver se é esse aqui, o Hunter. Acho que é esse aqui, o Hunter. Deixa eu ver. É esse mesmo. Ó, tem interesse em recompensas. O Hunter é o seguinte. Ele vai oferecer aqui, como vocês podem ver, caçadas de recompensa pra vocês. Ou seja, vocês podem aceitar até cinco pedidos aqui pra poder caçar esses criminosos e voltar aqui com ele, pra falar com ele, pra pegar a recompensa. Então não só a maneira que eu expliquei pra vocês ali, ativando as habilidades do Tiff, pra pegar recurso, vocês quebrarem recursos que vocês encontrar, derrotar inimigos, mesmo que sejam fracos, derrotem, pra farmar recurso e dinheiro. Ainda assim tem essa opção aqui, pra vocês poderem ganhar mais grana ainda. Porque grana é necessária pra gente comprar, não só recursos de vida, pra poder melhorar os mechas. Então é bem importante vocês ficarem fazendo as caçadas aqui de recompensa. É uma maneira bem tranquila de ganhar dinheiro e eles aparecem no mapa, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho alguns marcados aqui, ó. Aqui, comandante nilista. Tem um outro lá que eu não tenho acesso ainda ali, ó. Quem? Pulador Vigarista. Tem esse outro que eu ainda não tenho acesso também, o bandido em treino. Mas aí vocês olham ali, vocês aceitem ali, dá pra vocês desativar algum e aceitar uma outra pra dar uma olhada. Então vocês fiquem sempre de olho nessas coisas aí do Hunter, do caçador aqui de recompensa. Que vocês vão se dar muito bem com isso, beleza? Então agora, a terceira e última dica importante aqui que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Vasculhem o mapa. Sempre que vocês verem que tem uma caverna ou algo assim que é possível vocês entrarem ou pularem por parte de cima pra poder pegar o item, vocês peguem. Porque se não, vocês vão estar desperdiçando recursos e depois vai ficar chato pra ficar farmando pra quem vai atrás do 100% depois na história. Eu não diria que é uma boa ficar ignorando. Deixa eu ver se eu acho algum canto aqui pra dar de exemplo pra vocês aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer um pequeno corte do vídeo só pra demonstrar pra vocês o que eu quero dizer aqui, tá bom? Então, novamente, eu volto em um instante. Estou de volta aqui, galera. Achei o lugar perfeito pra demonstrar, ó. Sempre que vocês verem essas... Essas rochas aqui que tem como subir, mas não pulando normalmente com o Belzebub, vocês então vão na seta da direita aqui. Nesse ponto da história, ou um pouquinho depois, vocês já vão ter aqui o robô PulaBot, né? Acho que é assim que é o nome dele, se eu me lembro bem. Algumas cavernas vão estar bloqueadas pra vocês destruírem com o tanque de guerra, com o canhão. Aí vocês equipam o canhão, destrói e entram na caverna e pegam os recursos, como foi uma caverna aqui perto. E outras vocês têm que usar o PulaBot aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou pular a animação aqui pra ir mais rápido. Aí, ó. Aí vocês pulam, sobe aqui. E pronto, vocês pegam os recursos que tem aqui. Mesma coisa ali na frente. Deixa eu correr ali. Aqui tinha uma caverna que foi uma missão secundária que eu fiz. E eu tive que destruir pra pegar algumas coisas aqui. E pronto, entrei lá. Tudo que vocês destruírem e pegarem os recursos vai ficar marcado, obviamente, no mapa cavernas. Não sei quantas tem no total. Eu mesmo não sei se eu realmente já achei todas que tem por perto. Mas vocês podem ver que o mapa é meio extenso, né? Tem bastante área ainda pra me explorar. E assim que eu terminar o jogo, eu faço uma review. Vou postar aqui, beleza? Então eu tô deixando essas dicas aí pra quem tá começando, talvez esteja meio perdido. Essa é a dica que eu dou. Essa é a dica final, no caso, né? Explorar bem o mapa. Dica de dinheiro, já falei também aqui, que é derrotar os inimigos. Fazer caçador de recompensa. E fazer as secundárias pra trazer pessoas pra prosperar na cidade. Ó, aqui a gente tem uns pássaros aqui, ó. Vou trocar pra metralhadora. Entra aí. Aqui, ó. E os bichos são derrotados facilmente, ó. Sem nenhuma dificuldade. Eles derrotam. Pronto, aí vocês pegam o recurso aqui. Ainda deu pra me mostrar isso no final do vídeo aqui, ó. E o deserto aqui, apesar dele parecer que é vazio, não. Sempre vai ter alguma coisinha aqui pra gente fazer. Pra gente derrotar, né? Matar os dinossauros. Bandidos, como eu falei. Exército real. Mais um derrotado. É bem facinho derrotar. Se vocês veem escorpião gigante ou alguns dinossauros que são um pouco maiores, vocês não se assustem. Que aí é só vocês trocar pro tanque, né? Tem como fazer instantânea troca? Vocês trocam pro canhão apertando bolinha aqui. Vão desviando. E atirando. Aí quando vocês veem que a bala vai acabar, carrega com o R1. E atira de novo até a criatura morrer. Eu matei um escorpião que era bem forte. Ele era bem mais forte que eu e derrotei ele só assim, né? Enfim, galera. Não tem dificuldade. Essas são as dicas iniciais aí pra quem tá querendo começar em Sandland bem. Façam as missões secundárias. Vale a pena. Explorem bem o mapa. Vale a pena também. Derrotem os inimigos por menores que sejam porque é recurso. Vai fazer diferença. E claro, sempre fique de olho ali no nível do Belzebub pra quando liberar ponto de habilidade, vocês melhorarem as habilidades dele aqui. Ou se não, do xerife Rao e do Tiff que vão ajudar. Sempre vai ter algo aqui que vai ser muito importante. Tipo essa daqui, ó. Aumenta temporariamente o ataque de veículo de Belzebub. Mano, muito bom isso daqui. Aí pra ativar é só segurar o L1 e vocês colocam as habilidades que querem pra deixar fácil e ativa. Enfim, gente. É isso. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado. E fiquem ligados pros próximos vídeos do canal. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.